Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto chevron, zig-zag em crochê tunisiano. Esse ponto, ele é múltiplo de 14 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer 14, mais 14, mais 14, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, eu vou começar, tá? Só que eu vou virar dessa forma. Então, eu vou pegar nessa primeira correntinha, tá? Virando, e vou trabalhar aqui, ó, tá? Então, aqui, eu vou pegar a primeira cordinha e puxo a laçadinha. Aqui, no seguinte, eu pego a laçadinha e puxo. Aqui, novamente, ó, pego a laçadinha e puxo, ok? E vou seguir fazendo assim, até ali o final, ó, sempre pegando essas cordinhas aqui, ó, ok? Então, pra voltar, eu faço aqui. Eu deixo aqui na mesma altura, tá? Todos. Tiro uma correntinha aqui no primeiro, dou uma laçada e vou tirar de dois em dois, até o final. Então, primeiramente, eu vou fazer esta carreira aqui de base, ok? Bom, agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia, tá? A gente vai trabalhar nos palitos, ok? Mas aqui, o primeiro, eu vou entrar aqui, ó, tá? E vou puxar uma laçadinha aqui, ok? Então, agora eu vou contar. Aqui, ó, o primeiro. Aqui, o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto. Tá? Agora, eu vou pegar três laçadinhas aqui, ó. Um, dois, e três. Ok? E aqui, eu puxo uma laçadinha, tá? Então, eu vou contar novamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Então, aqui, no seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Tá? Bem nesse buraquinho aqui, ó. Do lado do pontinho. Então, aqui, eu vou puxar uma laçadinha. Aqui no pontinho. Puxo uma laçadinha. Tá? E aqui, ao lado do pontinho. Puxo uma laçadinha. Tá? Então, aqui, eu fiz três pontos. Ok? Então, eu conto novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, nesse próximo, eu vou pegar três laçadinhas aqui, ó. Ok? E puxo um ponto aqui, tá? E conto novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ok? Então, da mesma forma que eu comecei, eu vou terminar. Então, aqui no buraquinho, tá? Puxo uma laçadinha. E aqui no último, eu pego as duas cordinhas aqui. E puxo uma laçadinha, tá? Então, aqui, eu deixo da mesma altura. Ó. Dou uma puxadinha pra baixo, ó. Tá? Pra ficar na mesma altura. Tiro um. Dou uma laçada. E vou tirar de dois em dois. Então, sempre na volta, eu vou fazer assim. O primeiro, eu tiro um. Depois, eu tiro de dois em dois. Tá? Então, agora, é só repetir o ponto fantasia, tá? Então, aqui no primeiro. Aqui, ó. Tem esse primeiro ponto, tá? E aqui tem um buraquinho. Então, nesse buraquinho, eu puxo uma laçadinha. E vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, olha só. Aqui é onde eu peguei três pontos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pego 1, 2 e 3. E puxo a laçadinha, tá? E conto novamente, ó. Nesse seguinte. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nesse seguinte, eu pego no buraquinho, aqui. Tá? Aqui, eu pego o palito. E novamente no buraquinho, ao lado do palito, ó. Ok? E conto novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, eu tenho que pegar três pontos. Então, eu pego aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. E puxo a laçadinha. E conto novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, da mesma forma que eu comecei, eu termino. Então, aqui, ao lado desse palito que eu acabei de fazer, tem o buraquinho. Tá? Aqui, ó. Puxo uma laçadinha. Nesse último ponto, eu pego as duas cordinhas aqui, tá? E puxo a laçadinha. Para voltar, dou uma puxadinha aqui para baixo, para ficar da mesma altura do ponto. Tiro um e vou tirar de dois em dois. Ok? No vídeo que eu passei esses dias, eu ensinei vocês a fazer o acabamento aqui, tá? E dando uma dica lá, tá? Bom, eu vou deixar o link aí embaixo, né? Para quem não viu, ok? Então, é o seguinte. Eu vou seguir fazendo o ponto fantasia. Para fazer, né? O acabamento aqui, tá? Então, olha só, tem esse primeiro ponto, eu introduzo a agulha aqui no buraquinho, puxo a laçadinha e arremato, tá? Então, aqui eu vou fazer cinco pontos. Aqui, um. No seguinte, dois. E vai arrematando já, ok? Olha só. Tá? Então, aqui eu vou pegar os três pontos. Pega os três pontos e arremato também, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, vou fazer essa partezinha aqui, ó. Então, aqui no buraquinho, tá? Eu faço um ponto e arremato. Aqui no palito, faço um ponto e arremato. E aqui no buraquinho seguinte, ó. Tá? Aqui. Puxo um ponto e arremato. E vou fazer mais cinco arrematos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Então, aqui eu pego os três pontos. Um, dois, três. Puxo a laçadinha e arremato também. Aqui eu vou continuar fazendo mais cinco pontos. Cinco, cinco arrematos, né? Tá? Aqui. Quatro e cinco. Então, aqui no último, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui no buraquinho, faço um arremate. E aqui no último ponto, faço o arremate. Tá? Faço uma correntinha e corto o fio. Então, eu fiz essa amostra também, tá? Pra vocês verem, tá? E aqui embaixo, tanto embaixo como em cima, vocês podem estar fazendo uma carreirinha de pontos baixos, tá? Pra fazer o acabamento melhor, pra ficar mais durinho também. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.